Eu estou recebendo um chamado agora, nós vamos voltar a falar sobre o atentado em uma creche, atentado que matou quatro crianças em Blumenau, Santa Catarina. As crianças de 4, 5, 6 e 7 anos estavam no parquinho brincando quando o suspeito com uma machadinha invadiu o local. Outras quatro crianças estão feridas, uma delas em estado grave. Depois do ataque, o homem de 25 anos saiu caminhando e se entregou à polícia. Na porta da creche, a gente viu o desespero dos pais, dos responsáveis. Segundo a polícia, esse homem já foi identificado. O nome dele, Luiz Henrique de Lima, morador de Blumenau, já tem passagem pela polícia e agora a polícia quer saber qual a motivação do ataque. O que se sabe até agora é que Luiz Henrique não teria nenhuma ligação com os alunos atacados, com as crianças atacadas, nem com funcionários da creche. O prefeito já suspendeu as aulas hoje e amanhã, decretou o luto de 30 dias na cidade. E nós vamos começar o nosso giro sobre o assunto com uma reportagem que ficou pronta agora. Vamos ver, balança. Um homem invadiu esse centro de educação infantil em Blumenau, no Vale do Itajaí, e matou quatro crianças, uma menina e três meninos, entre 5 e 6 anos de idade. Além das mortes, outras quatro crianças ficaram feridas, uma em estado grave. Elas brincavam no parquinho no momento do crime. Eu estava preparando os meus pequenos até para a gente ir para o parque, a gente sempre estava no banho de sol, que eu trabalho com o maternal. E a minha parceira de sala veio atender a porta e voltou correndo e falou assim, ó, fecha a janela, fechou a janela, porque o cara assaltou o posto até para a gente, a gente achou que era um assaltante tentando refugio, como é a escola. Só que aí eu fechei, eu enfiei os bebês no banheiro e daqui a pouco já vieram batendo na porta, e ele entrou matando, ele foi no parque para matar. Conheciam ele? Não, nunca. Teve alguma ligação com a escola, com a creche? Não. Não conhece? Não. Eu fiquei trancada ali na minha sala com os pequenos e liguei para a polícia, liguei para o bombeiro, né, pedindo ajuda. Terror, terror. Aquela cena que você nunca imagina ver um dia na vida, aí eu vi. Comerciantes e moradores tentaram ajudar de alguma maneira, ficaram chocados com o que viram. Alguns foram testemunhas. Eu escutei um berreiro, né, bastante gritaria, e aí eu corri para ver o que que era. Aí tinha um colega meu em desespero ali no lado do muro da creche. Aí eu cheguei e disse, Pedrinho, o que que aconteceu? Ele disse, meu Deus, olha isso, cara, que absurdo, esse nosso mundo está perdido. Olha, cara, a cena que eu vi ali, eu desejo para ninguém nunca ver na vida, nem na televisão. É muito forte, foi muito forte, cara, só para quem tem coração para aguentar. O C.I. Cantinho Bom Pastor é da rede particular de Blumenau e fica na rua dos Caçadores, no bairro Velha, não muito distante da área central do município. Só de crianças, no momento do atentado, eram cerca de duzentas no local. Minutos depois, pais desesperados não paravam de chegar na escola em busca de informação dos seus filhos. A cena era de guerra. O choro é inevitável, né, o desespero, nesse momento a tristeza, né, com mortes aqui no local, mas também esse choro de alívio, né, pelo filho estar bem. Sim, realmente é uma cena muito triste que a gente vê em Blumenau na manhã desta quarta-feira, ó. Mais um pai saindo abraçado com o filho, né, é o alívio de o filho estar bem. Deixa eu ver se eu consigo conversar com ele aqui. O teu filho estava aqui no momento? Meu sobrinho estava aqui no momento. Meu sobrinho? É. Como é que foi a situação? Ele contou alguma coisa? Não sei de nada, ainda ninguém tem informação ainda. E, ó, a criança chorando, né, todas as crianças aqui, inclusive pequenininhos, né, chorando aqui, ó. Mais um nesse momento, né, porque é aquele choro de alívio, né, para a criança estar bem, por a criança estar bem. É a mamãe, né, a mamãe que está com o filhinho aqui e a criança não para de chorar, né, a gente pode perceber. E a gente se emociona aqui. Eu que vou ser pai agora, eu fico emocionado, talvez, porque é um negócio terrível, né. O teu filho está bem? Está bem, é um alívio, uma dor também para quem perdeu, né. O teu filho estuda há muito tempo aqui nessa creche? Já, já, há três anos, já. Três anos. É uma ótima creche, uma tragédia mesmo. Então, bem, graças a Deus, está aqui o outro pequenininho aqui no colo da minha amiga aqui. Você estava trabalhando? Estava trabalhando e a minha esposa me ligou, a gente vem desesperado, ela não me falou, daí no meio do caminho eu recebi que era alguma coisa grave aqui, mas graças a Deus está tudo bem. Meu Deus, a gente só tem que agradecer, a gente não imagina que isso vai acontecer aqui perto da gente. O suspeito do atentado é Luiz Henrique de Lima, de 25 anos, morador de Blumenau. Ele está preso. Se entregou no batalhão da Polícia Militar, a poucos quilômetros do local do crime, logo após o atentado. Até quando a gente vai ver isso? Não sei se eu quero continuar, sabe, porque eles são anjos na nossa vida. A gente aprende a cada dia mais com eles do que a gente ensina. E aí, para que tirar a vida de um inocente? A vida de um inocente que não fez nada. Estava no parque brincando, que é o prazer da criança brincar. A professora Simone deu uma entrevista como o ouvinte, ela não sabe se ela vai continuar. E a gente já vive uma crise na educação brasileira, porque professores não foram valorizados nos últimos anos, nas últimas décadas. professores não foram remunerados corretamente. E eu me lembro que, na minha infância, a gente falava isso. O que você quer ser quando crescer? Ah, professor, delegado, advogado. Qual criança fala hoje que quer ser professor ou professora? E a gente tem alguns músicos, cantores, cantoras ainda, que debocham dos professores, que vivem isso. Uma professora foi morta tomando uma facada na nuca, semana passada, dez dias. Agora, uma professora que teve que se trancar no banheiro com crianças pequenas, no maternal dessa creche. Enquanto ela via pela janela as crianças sendo assassinadas no pátio. As crianças que estavam brincando ali de uma atividade chamada roda de conversa. Acaba de chegar o vídeo que eu tinha anunciado a vocês sobre esse homem. Eu já vou colocar no ar esse vídeo, mas quero que você preste atenção. Esse homem está preso, esse homem que atacou essas crianças. Luiz Henrique de Lima, 25 anos. Nós estamos levantando agora quais passagens pela polícia. Estou encaminhando aqui ao Armando Bortoletti para fazer esse levantamento para a gente com a Secretaria de Segurança de Santa Catarina. Para a gente saber quais crimes este homem cometeu.